Bom dia, estamos aqui perto da Marina do Freixo, junto ao Porto, e estamos aqui com o Ricardo Batista. Diga-me uma coisa, quando entrou no carro, passado uns metros, depois de conduzir, deixou o carro ir abaixo. O que é que aconteceu? Ligou o modo start-stop. Dá uma sensação de estranheza para uma pessoa que não está habituada a ter o sistema start-stop no carro, mas até achei suave, não foi muito brusco, ligou também no instante, portanto até achei muito bom, muito bom mesmo. E depois a caminho aqui da Marina do Freixo, teve a oportunidade de experimentar mais o motor, um bocadinho, o que é que achou do carro e da sua motorização? Gostei, a motorização, não sou assim muito fã dos 1600, gosto mais dos 2000, mas até acho que este conseguiu equiparar-se aos 2000 em baixas rotações é onde mostra a sua categoria, fácil de acelerar e desenvencelhar-se, não precisa de andar a puxar por ele, até silencioso, portanto não é daqueles que ouve-se muito o barulho do vento, com a velocidade. O volante, pronto, é assim um bocado estranho, conduzir um volante não é redondo, é assim meio oval. Mas depois a entranha-se, é estranho, mas depois a entranha-se. Sim, adapta-se à mão, adapta-se à mão e o painel de instrumentos ser separado um bocadinho mais alto, acho que isso dá um grande valor, não precisamos de estar a distrair o nosso olhar, tanto para a esquerda ou para a direita, ou para cima ou para baixo, porque a gente consegue ver tudo, mais ou menos ao nível da estrada. Ok, muito obrigado e nós agora vamos seguir viagem para o próximo destino.